Olá, meus amores! Mais uma vez, nós estamos começando a nossa semana, hoje é segunda-feira, dia 29 de junho de 2020, e nós vamos hoje, na nossa aula de matemática, continuar conhecendo o numeral 9. Foi o número que nós estudamos na quinta-feira, foi o último número estudado. E nós vamos confeccionar hoje nossos flashcards. Olha só, a tia Ritinha já preparou aqui, só que hoje nós vamos fazer diferente. Lembra que todos os nossos flashcards, os da tia Ritinha, são feitos com adesivos de super-heróis? Pois é, só que o nosso número só tem aumentado, e acabou todos os adesivos da tia Ritinha. Então, nós vamos fazer hoje algo diferente. Aproveitando para estudar as cores primárias. Quais são as cores primárias? O amarelo, azul e vermelho, que nós vamos fazer atividades mais lá na frente. Hoje, nós vamos fazer o numeral 9, e nós vamos trabalhar a nossa digital, fazendo a quantidade das digitais, a quantidade do número 9. Vamos lá? Vamos cantar a música com a tia Ritinha. Quem gosta de cantar? Quem gosta? Eu sei que você gosta. Então, vamos cantar a música dos indiozinhos. Vamos lá? 1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 no pequeno bote. E o navegando rio abaixo, o ponto jacaré se aproximou. E o indiozinho olhou para baixo, e o barco quase virou, mas não virou. Nós vamos agora fazer aqui, ó. Quantos indiozinhos que tinham dentro do barco? 10 indiozinhos, né? Vamos lá fazer o numeral 9. Ó, a tia Ritinha vai fazer aqui numa folha o numeral 9, tá? Junto com você. Olha só, como é o numeral 9. Vamos lá? Ó, faz aqui, ó, a bolinha, e ó, puxou. Esse é o numeral 9. Parece o 6 de cabeça pra baixo, né? Parece o 6 de cabeça pra baixo. Vamos lá? Tem gente também que faz assim, ó, assim, né? É aqui, aqui, numerão 9. Ele é igualzinho o numeral 6, só que é de cabeça pra baixo. O 6, a barriguinha é pra frente. E o 9 fica em cima, né? Vamos aqui contar com a tia? Os lápis. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opa, 8, 9. 9 lápis de cores. Vamos lá fazer o nosso flashcard? Vamos lá? Você vai recortar, né? O Lucas, na última vez, mandou todos os flashcards que ele fez, não foi, Lucas? Tia Ritinha viu. Tia Ritinha viu. O Joaquim também. Olha só. Vamos aqui fazer o numeral 9. Numeral 9, o Tia Ritinha fez. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com as cores. Aqui tem cores, as três cores da... cores primárias, né? São cores que todos vocês gostam, né? O Lucas ama, é azul, né? Eu acho que é o... eu acho que é o Iá, gostam de vermelho. É... não sei se o Joaquim gosta de amarelo, porque ele gosta de banana, não sei. Pedro, hein? Ele gosta de marrom, né, Pedro? Vamos utilizar hoje o azul, tá bom? No nosso próximo flashcard, se você quiser que a gente utilize outra cor, você manda o vídeo pra tia. Ou então, ó, de tia, vamos usar a cor amarela, por exemplo. Vamos lá, ó. Você vai, ó, pingar o seu dedinho, ó. Aqui? Vamos fazer, vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro. Contando com a tia? Cinco, seis, sete, oito. E vamos fazer um aqui embaixo. Nove, que é o número que nós estamos estudando. Deixa eu tirar aqui. Olha só, você vai deixar secar, né? Então, esse aqui é o nosso flashcard de número nove, utilizando a cor primária azul. Nós fizemos quantas, quantas marquinhas do nosso dedo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove marquinhas nós fizemos. Faça aí o seu flashcard com a sua digital. Manda pra tia Ritinha uma foto bem bonita, tá bom? E também, se você puder mandar um vídeo contando, a tia vai ficar, ó, feliz. Mas se não puder, não tem problema. Você manda mesmo a sua foto, tá? Então, crianças, nós fizemos, né, o nosso flashcard, ó, com os nossos, ó, dedinhos, né? Com a cor primária azul. E amanhã a tia Ritinha volta, mas eu não poderia deixar de mandar um beijão para a Laila, para a Rebeca Paiva, para a Thalita. Beijo para a Ana Júlia, para a Julinha. Beijo para a Emily, tá, Emily? Um beijinho para o Benjamin, para o Lucas, Luiz Gabriel, Pedro Henrique, José Pedro. Beijo para o Pedro, uma beijoca também, deixa eu ver para o quem, mas... É, para... Acho que sou só vocês, gente. Para o Lucas. Luquinhas, né? Não sei se a tia falou, mas se eu não falei o nome de vocês, tá? Me perdoe, mas vocês, sim, vocês sintam, assim, um beijo bem grande da tia Ritinha, tá? E água, uma beijoca no Joaquim, no Benjamin, um beijo bem forte. Beijo, beijo, beijo e até amanhã. Tchau, tchau.